16 Olá, todos. Obrigado por tomar o tempo para nos reunir hoje. Neste vídeo, vamos mostrar algumas fotos de nossa nova RPG action, Elden Ring. Espero que isso venha a converse um pouco desse movimento e do gameplay. Elden Ring é em Lens Between. Meu Deus do céu. Ah, tem legenda, é bom. Olha o cavalo que você invoca. Aquele bichão carregando lá do trailer, que brabo. Tá baixo? Olha esse dragão, mané. Meu amigo, meu amigo. Quero jogar esse jogo, véi. Esse é o dragão que pega o raio? Não, não é não, porque ele não tem mão. Esse é outro dragão. A magiazinha lá, Soul Arrow. Esse aí é o do trailer lá. Olha essa skill aí, de arco. Massa. Tipo uma conjuração de arco. Música bem clássica, Souls, né? Ó, esse golpe que ele tomou pra trás aí é um moveset um pouco diferente, hein? Luta no cavalo. Meu Deus do céu, esse jogo tá maravilhoso. Eu quero jogar, eu quero jogar, eu devia. Toma! No olho. Ih, NPC. Você pode me ouvir? Me ajuda. Eu estou caindo. Olá! Por favor, essa bomba da E. Olha aqueles potezinhos. Ah, eles colocaram de propósito. E a galera, a maior raipou esse potezinho. Alexandre, também conhecido como o Iron Fist. E como você pode ver, eu estou caindo aqui. Por favor, você pode me ajudar fora disso? Hum, vai ter que quebrar o jarro? A clava, a clava, a clava. O detalhe da clava melhorou, hein? Ah, tá! Eu achei que ele ia quebrar quem estava dentro. Ele tirou o pote que estava travado. Mano, um potezinho cruzando o bra... Ah, muito bravo, velho. A galera adorou esses pote... Esqueci o nome desses bichinhos que eles chamaram. Você quase me fez o final. Ah, 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 ah. Ah! Cara, eu estou vendo aqui porque para mim a qualidade está dando uns drops, tá? Não sei se para vocês deve estar a mesma coisa. Olha esse set aí. Com duas, com duas faconas. É... Eu estava vendo ali o detalhe da clava, ela está bem mais bonita. Olha o castelão lá. O mapa pode provar útil quando explorando o mapa. E é populado por adquirir fragmentos de mapa. Você pode usar marcadores para customizar o mapa. Tipo, colocar lembranças para a localização de materiais de criação ou inimigos perigosos. Olha lá, localização. Caraca, eu espero que esse mundo esteja muito denso, velho. Eu espero que esse mundo esteja muito denso. Beacons também podem ser colocados para ajudar com a orientação. Os beacons colocados no mapa aparecem no mundo. Ah, é igual o... Qual o jogo que faz isso? Não, o Zelda não. O Zelda você tem que colocar aquela mira lá para você ver, né? Mas aí o marcador aparece no mapa, assim. É bom para você achar. Olha o negócio de voar. Olha lá, fontes espirituais. Isso permite uma traversação livre de áreas com um monte de verticalidade. Um bichão lá em cima. É assim que eu quero ver, ó. Você está andando, você olha pelo horizonte, ó. Não sei se vocês estão vendo, mas você olha meio pelo horizonte, tem coisa. Tem bicho ali em cima, tem coisa para fazer. Olha esse cavalo aí que não tem dano de queda. Cavalo do Sky... Não, o Cavalo do Sky tem dano de queda. Olha lá, você olha ali embaixo, ó. Provavelmente tem coisas para fazer. Olha a luneta. Ah, mano, mas não tem como fazer esses mundos abertos assim sem mapa, não. Esse daí tem que ter, cara, não dá. Olha os itens. Tem as bombas ali que é muito parecida com as bombas do Dark Souls. O menu, né, bem clássico, Souls. Você vê que é um menu Souls. Mas existe menu Souls lá que agora, galera. Acabei de inventar, tá? Você falou assim mesmo. Olha o stealth aí. Olha a finalização. Caraca, legal. Mesmo o somzinho de quando mata o inimigo no Dark Souls. Olha lá, o moveset, ó. É a mesma engine, né, cara? Se for ver, as animações estão muito iguais. Você vê que é sempre a mesma engine, né? Então... É, o som é igualzinho, né, cara? Olha lá, o moveset da arma. Baús, eu espero que tenha bastante baú pra explorar no mapa. Adoro que tem um monte de baú, velho. Olha os espíritos. Caraca, é um monte, hein, que eles invocam, hein. É, vale lembrar, pessoal, que esses sons, essas paradas, não é a gameplay final, tá? Então, às vezes, pode mudar o som em algumas paradas. Mas tá realmente, o som de batida, de parry, é igualzinho. É o mesmo. Não é nem tipo uma versão alternativa. Como o Final Fantasy vai com algumas músicas de batalha, por exemplo. Você tem uma versão que parece, mas... O multiplayer online pode também ser divertido com jogadores de outros mundos. De cooperativa, de PvP e de invasões. Olha lá, o co-op. Olha lá, o co-op. Olha lá, o... Esse aí clássico teria, né, os gestos. Os sets aí, esse set aí é bem diferente, né, do... Não tem nenhum igual no jogo Souls. Tá bonito o jogo, né? Olha lá, olha o gráfico, tá bonito. Olha lá, criaturas na floresta. Isso é legal, cara. Tem uns bichão que você vai, olha lá, você vai querer lutar e você vai morrer porque você não tá no level ainda. É, a Lore e a gente já tem o contexto ainda, né? A gente não deve falar da Lore aqui, não. Oxi. O armadurão dele. Ah, é o boss, olha, não co-op. Mano, a impressão minha tem um negócio do Praise the Sun ali. Vou ver errado. As magias tão bonitas também. Ó, a arma dele tá imbuída. Chegando a notificação de boleto. Perceber de boleto. Olha. Olha que legal, velho. Bonita essa magia, cara. Me lembrou o Aldrich. É, a furtividade não deve ser o elemento chefe, não, do jogo. Igual o Sekiro. A furtividade não é... Ó, sou de almas. O Kamehameha de almas aí. A furtividade do Sekiro é um elemento a mais só pra você dar um approach em alguns inimigos, não é? Você não consegue fazer 100% stealth, né? Não é a ideia do jogo. É o guiobo. Espero que rode no meu PC. Fé, mano. Fé, mano. Vai rodar, vai rodar. Ih, ele vai entrar numa das dungeons, será? Ah, é isso aí. Também as áreas internas. Quero ver como é que vai ser. Catacumbas, caves, mines e outros dungeons podem ser encontrados enquanto explorando o mundo. Para o Edithon. Viu? Uma espécie de bonfire ali. Olha lá, tesouro e chefe. Esse daí é bem catacumba de cartas, né? Aê! Mano, até hoje eu não entendo porque os caras colocaram as paredes invisíveis do Dark Souls 2 e você apertar o A, cara. Eu acho horrível aquilo. O baú bem igual, né? Até a correntezinha ali, ó. É bem sucessor souls, véio. É um Dark Souls mundo aberto, basicamente. Não que isso seja ruim, isso é bom. Ah lá, as fogueiras, né? É tipo um tosquinho de alma, um negócio engraçado, véio. Ah, ali a... A NPC que aparece no trailer. A menininha. Ah lá. Acho que ela que é a Firekeeper, né? Releitões, traveler de fora da distância. Eu sou a Melina. Melina. Vai fazer, mostrar o rosto? Vai. Ah, o Aifu, o Aifu, top 1 o Aifu já, hein? Olha o olho dela Ela que deve upar a nós, né? O iPhone número 1 confirmado, hein? Ah, eu mais um NPC Imaculados que eles traduziram, né? Esse NPC aí tá meio acabado, né? Tente essa abertura aqui, abertura aí, amigo E eu, hein? Vai fora Eu posso escolher O cara parece que ele é da Cracolândia Eu não confiaria nesse cara, não Pelo visto, esse set aí Ele é aquele set clássico de cada jogo, né? Tem tipo, o Farando, o Dexos, os dois Tem esse daí, eu acho Eles estão usando muito esse set Abre a porta! Olha as árvores balançando, o vento ali, olha o gráfico Caraca, que isso? O gráfico tá bonito, hein? A rua principal parece risca Então, vamos tentar entrar por um outro caminho Ah, eu esqueço que agora tem o pulo, né? É engraçado, porque, tipo, ele parece muito Dark Souls Você vê que com o pulo, você é meio que estranho Você tá acostumado com o pulo, não sei o que Olha lá, maneiro, cara Olha isso, o golpe da árvore Cara, é que dá pra fazer umas paradas muito criativas Com essas invocações aí Que eles estão criando Mano, agora eu tô vendo as magias Não sei se eu vou jogar de guerreiro, de mago Eu sempre jogo de guerreiro a primeira gameplay Mas eu acho que eu vou mudar no Elden, hein? Olha, eu usou um golpe com sangue O mundo aberto vai liberdade de escolha, brabo, né? Fala aí, Felipe Acho que vai acabar agora, deu 15 minutos Ai Essa área aí parece muito Catedral das Profundezas Com um pouco de Daquela parte do Segunda área do mapa do Dark Souls 3 Que eu sempre esqueço, né? Tem no GeForce, não? Tem nada, amigo Pessoal, a gente vai continuar analisando a gameplay Quando acabar aqui lá na Trovo, beleza? Segue no online, esquece não, hein? Aí a gente vai fechar aqui no YouTube Vai pra lá, quando acabar a gameplay aqui Aí lá a gente vai ficar analisando Vendo os detalhes que a gente não vê aqui a primeira vez Mano, o que que se acontecer Se a gente chegar perto daquela árvore ali? É muita construção, cara Olha o tamanho dos negócios E tipo, você vai poder explorar bem vertical os negócios, né? Dungeons são complexos e multiléiados Significa que eles podem ser tachados por um número de jogos Ah, tá, não Você pode entrar na dungeon por outro jeito É áreas internas Eu basicamente adoro jogos que tem áreas internas Eu fico meio chateado quando é RPG de mundo aberto E não tem muita área interna Eu não sei se é porque eu acostumei muito mal Jogando muito Skyrim Porque Skyrim tem muito disso, né? Não, não tem como reclamar de gráfico da FromSoftware, velho O único gráfico bonitão da FromSoftware Não foi feito pela FromSoftware Olha a águia O parry Bem, bem A animação bem Dark Souls mesmo O cara não mudou a animação O jogo foi feito bem na base em Souls E o dano de queda baixo, né? Olha lá Afogue agora Como é que é Godric Godric Vamos ver o boy Vamos ver o boy, mané Gostei Que a gameplay já passou de 17 minutos Não é só 15 E aquele chefe E aquele chefe retardado Ah, ele apareceu no... Ah, esse daí apareceu no trailer Esse aí apareceu no trailer O cara tem seis dedos, é isso mesmo? Ah, é aquele do trailer que tem um monte de braço Mas vai até abrir boas fatias com ele Esse provavelmente vai ser o boss que a gente vai enfrentar na demo, hein? Eu até decorei que eu tanto vi o trailer Eu sou o lord de tudo que é golden Aurel, só que ele fala golden, dourado A música, olha a música Ah, essas músicas da Froman, é muito boa Errou Mano, essas invocações são muito da hora, véi Elas ficam bastante tempo, tá? Mano, tá igual sendo jogar de druida lá no mod do Dark Souls 3 Cuspi Tá igual sendo jogar de druida no mod do Dark Souls 3 lá que a gente tá jogando Aí a gente ficou usando os bichinhos assim, invocando também Olha o braço desse bicho, a cabeça de dragão Cara, ele tem um braço de cabeça de dragão, meu nobre Que isso, que maneiro Eu acho que é a segunda fase, ele deve arrancar daquele dragão ali, ó Caraca, mano, é maneiro, maneiro, mano Olha isso, cara Morreu Qual é a tela de morte? Tela de morte Ah, não colocaram, pô Isso foi só uma breve introdução